Episódio passado, nosso modo carreira jogador foi fantástico, né? A gente eliminou o River Plate e ganhamos várias partidas. Só que, vocês estão vendo aqui, por que os resultados estão diferentes do vídeo passado? Porque eu esqueci de salvar. Eu esqueci de salvar o jogo e fechei ele. Então eu fui ligar agora pra continuar a gravação, pra continuar essa série. E eu estava parado aqui, no jogo contra o Cruzeiro. Essas partidas, então, eu simulei. Então a gente ficou com resultados diferentes, mas praticamente deu a mesma coisa. A gente conseguiu passar de fase do Libertadores. E agora a gente tem um jogo contra o Vasco, que é o líder do campeonato. Na Libertadores, tudo bem, a gente conseguiu o nosso objetivo. Só que no Brasileirão, no vídeo passado, a gente terminou melhor, né? Então aqui agora a gente está em sexto, velho. A gente está em sexto, 29 pontos. O Vasco é o primeiro com 34, o São Paulo também ali com 34. E além de a gente ter conseguido vitórias incríveis, foi um vídeo, mano, da hora que a gente meteu muito gol. A gente meteu dois hat-tricks no vídeo. Foi sensacional. Enfim, infelizmente acontece essas coisas, mano. Eu esqueci de botar para salvar. Veio a cabeça, né? E está o save automático ligado, mas não rolou. Bom, pelo menos eu achava que estava. Eu ativei agora, na verdade. Enfim, acontece. E agora a gente vai pegar o Vasco, então. Vamos ver se esse episódio vai ser bom igual o episódio passado. E também sem problemas aí com um save, né? Espero que eu lembre de salvar e que salve automático. Mas vamos para o clássico, que é o que importa. Já deixa o like e se inscreva no canal. E começa o jogo no São Januário, no estádio do Vasco. Bora lá. Boa bola já para a gente aqui. A gente recebe, vai vir a marcação. A gente gira e escapa de todo mundo na hora do chute travado pelo Bambu. Mas foi falta. A gente já ia para cima. Já ia partir ali tentando uma finalização. O juizão chamou o Bambu ali de canto. O Robson. Olha lá, como a gente já tinha girado bonito. Escapado de mais um, mas ele... Eu não achei falta. Vou ser bem sincero com vocês. E o Flamengo já tem uma chance incrível, manos. O estádio fica num alarido de lado a lado. Acho que foi muito forte. A batida é muito forte, mano. Perdi aqui o dedo. Olha o Orellano. Tentou uma falta. Foi jogado de saída. Paulinho. O Vasco vai tentando aí. Se achar na partida boa, roubada. Pediu um lançamento. Nossa, olha o lançamento do jogador. Quase que deu certo. Vou tentar arrancar daqui. Chegou o jogador do Vasco colado. Não deixou a gente escapar. Escapar, mas fez a falta. E a gente vai pelo meio. Vai levando. Escapando de todo mundo. O juiz manda seguir. Agora eu achei falta, né? Agora eu achei falta. O Vasco tenta o contra-ataque e não consegue. O jogo está muito preso e muito violento. A gente traz para o lado. Tenta o cruzamento. Que bola! Tirou quem vai pegar ninguém. Meu pai amado, mano. O Flamengo ligeiramente melhor do Clássico. Mas não consegue achar um espacinho para bater. O Vasco está se vencendo bem. A gente chega bem no ataque. A gente consegue criar. Mas na hora de finalizar, o Vasco impede. E além de ser o Clássico, o Vasco está na primeira posição. Então é um jogo muito pegado. Muito complicado. Recuperei a bola aqui. Vai acabar o primeiro tempo. O Rodrigo não perde. Mano, ele chega todas no carrinho. Que isso, mano? O cara vai todas no carrinho. Eu fiquei sentindo. Espero que não tenha me machucado. Estamos de volta. Aparentemente estamos bem. Sem lesão. Ele já vem entre dribbler. Ele ganha na força. Não estou conseguindo me dar bem, não. Está complicado. Olha o Vasco com o Pedro Raul. Que paulado aqui. Defesa do goleiro. Boa bola. Vamos tentar escapar. Vai. Escapamos do Paulinho. Boa finta. Opa. Eu estou falando. O cara chega na maldade de todas, mano. Está me destruindo, pô. Só o amarelo. Mano, a bola já estava na área. Olha isso, mano. Que isso, velho. O maluco deve ter me machucado. Sério, velho. Olha lá. Tinha dado tapa. Ele foi com a trava da chuteira. No meu calcanhar. Basicamente isso. Cara, eu fui substituído, mano. Só para vocês terem uma ideia. Eu fui substituído do clássico. Inacreditável, hein. Inacreditável. Vamos adiantar para ver o que vai rolar. O jogo acabou empatado. Zero a zero. E aí, mano. Aí, ó. 10 para a nona rodada. Torcer para que a gente não tenha tido uma lesão séria. Na moral. Com o empate, o Vasco continua lá em cima. Mas não na primeira posição. Cai para a terceira. E o Flamengo fica ali na sétima. Com 30 pontos. E o nosso apelido agora virou Furacão. Furacão Lucas Cordeiro. E a gente tem o jogo contra o Grêmio. Pela 20ª rodada. O Grêmio também está lá em cima na 4ª posição. A parada é o seguinte. A gente está fora. A gente não vai jogar esse jogo. A gente está machucado. Mas acredito que não seja por muito tempo. Porque a gente já está até tranquilo aqui. Então, acredito que no próximo jogo a gente vai jogar normalmente. O Flamengo vence o Grêmio. O problema sou eu, pelo jeito, né. O Flamengo vence o Grêmio fora de casa. Fica ainda na maldita ali. E sétima posição com 33 pontos. E o Palmeiras agora é o líder isolado com 39. E olha só, rapaziada. Convocados para a seleção brasileira, né. Tudo bem que a gente já foi várias vezes convocado. Porque a gente jogava na Europa. Conquistamos Copa do Mundo. Aquela coisa tudo. Mas é da hora estar de volta aí para vestir a amarelinha. E o próximo jogo é contra o Atlético Mineiro. E o Flamengo contrata um jogador novo. Felipe Sheiby. Vamos ver aqui quem é esse cara. A gente está de volta normalmente lá no ataque. Junto com o Gabigol. E o senhor Felipe é goleiro. 72 de overall. Ok. Contratação estranha. E vamos para o jogo depois da lesão aí que nos tirou do Clássico contra o Vasco. E começou. Começou. Vamos lá. Estou louco para marcar gol. Estou com raiva, mano. Porque eu perdi aí os jogos do vídeo passado. Perdi não, né. Mas eu tive que simular de novo por conta que eu não salvei. E para piorar no jogo contra o Vasco, a gente saiu machucado. Não conseguimos ajudar o time. Boa bola. Tem dois em cima já. A bola fica com o Flamengo ainda. O desperdício do lance. Boa bola. Vamos tentar chegar batendo na dividida. Não deu para bater livre. Escanteio. Vamos lá. Vou avançando aqui. Vamos tentar. Não foi lá atrás da bola. Cabeçada. Sobrou para a gente a batida. Bateu agora no rebote. Pegou o goleiro. Pressão do Flamengo. Rubens sai com ela. A gente vai para roubar a bola. O juiz deu falta. Foi nada. Boa. Vamos lá. Jogamos pela ponta. Escapamos do Mariano fácil. Vai levando. Vamos tentar bater no cantinho. Que defesa do goleiro. Geralmente essa a gente faz. Geralmente essa bola entra. Arrancada foi linda. Escapamos ali fácil do Mariano. Agora olha lá, mano. Como ele bateu bem. O goleiro foi catar. Escanteio de novo. Lá vem o Arrasca. Bola na área. Sai bem o goleiro. Pressão do Flamengo. Dominou mal. Bola fica ainda com o Flamengo. Vai cruzar, filho? O que você vai fazer? Vai perder a bola, né? Ô bola, Everton Ribeiro. A gente corta para o meio. Escapou bem. Vai fazer agora. Mano, salvou o zagueiro. A gente ganhou na cabeça. Vamos tentar o chute de novo. A paulada agora entrou. Para voltar a marcar. Para tirar a zica da lesão. E também desse jogo, né? Que a gente já estava tentando. Olha como a gente escapa do marcador e solta o pé. Agora pega lá, meu goleiro. Ele reclama, mas não tinha jeito, né, mano? Não tinha jeito. Toque do Gerson. Só olha como a gente sai aqui do marcador lindamente, né? E solta o foguetaço. Vem o Flamengo de novo. O Flamengo está bem, mano. Está jogando bem. Vai o Gabigol. Ele faz ali. Mano, segurou. Cruzou. Cabeçada do Ayrton Lucas. Vai ficar com o Mariano. Mariano gira. Tira dali. Gerson perdeu. Bola do Flamengo ainda. Eita, Gerson. Saiu mal. Agora saiu mal o Galo. Saiu mal. Lá vai o Lucas. Escapou do goleiro. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Gol! Para fazer mais um saída errada do jogador. Aí, mano, pede para tomar, né? O goleiro veio. Bíblio, o goleiro. E depois só garantiu 2x0 no início do segundo tempo. Gol de novo. Olha o Mariano. A gente rouba. O Mariano vem para fazer a falta. Bola com o Flamengo. O Flamengo não deixa o Galo jogar. Impressionante. Agora eu bobeei aqui. O Igor Gomes roubou. O Galo não conseguiu chegar na nossa área o jogo todo. Só para você ter uma ideia de como o Flamengo está bem nessa partida. Wesley tenta o lançamento. Chegou bem. A gente deu uma giradinha. Escapa. Vamos soltar a bomba de esquerda, Patrick. Final de jogo. 2x0. Vencemos bem. Vencemos jogando muita bola. O Galo não viu a cor dela hoje. Vamos ver. Com esse resultado, a gente entra no G4. Finalmente, 36 pontos junto com o Fluminense. Atrás de Palmeiras. O Palmeiras foi campeão na temporada passada. E aqui já começa novamente a se deslocar ali. 42 pontos bem na frente dos outros. Já no Z4, Fortaleza, Cruzeiro, Atlético-Henense e Havaí. É, rapaziada. Voltamos depois da lesão e voltamos bem demais. Vai ter o anúncio do melhor jogador da Europa agora. Vamos ver quem vai levar. Não. Já foi? Espera aí. Ah, tá. Primeiro a gente tem o Santos, tá? A gente tem o Santos pela frente. Deixa eu ver como é que vem o time do Flamengo. Olha só. Mano, Matheus França vai jogar de volante. Só para vocês terem uma ideia, tá? Matheus França vai ser o volante. Enfim, não estou esperando muito dessa partida aqui contra o Santos lá, hein? Pode ser que a gente não tenha um bom jogo, né? Pela essa escalação aí. Mas enfim, é mais um desafio para a gente. A gente está tentando chegar perto do líder. E o Santos vai com ela, hein? Olha, olha. Essa bola sempre é perigosa, né, mano? Corrubada. Vamos tabela com o Gabigol. Já escapamos bem aqui. Tem lá na ponta. Boa jogada. A gente foi recortando todo mundo. Cruzamento. Para ninguém, né, filho? Aí se apavorou. Já vem. Boa. Bola acima do Lucas. Camisa 11. Vai bater cruzado. Aí é caixa. Aí é caixa. Ele faz o primeiro com 12 minutos. Passou numa velocidade absurda. Recebeu ali o passe. Não sei se foi o Gabigol que ajeitou para ele. Vamos ver. Foi o Everton Ribeiro. E aí, mano? Esquece, né? Contra o River, a gente fez dois gols assim. Levando e chutando cruzado. 1x0 para o Flamengo. E o Santos tentando sair de jogando. Está se complicando. Agora foi bem. Quase roubamos, roubamos. Quem vem? Quem vem? Ganhamos. Boa. Valeu aqui. Com esforço. A gente tenta escapar. Nossa, recortou bem. Levou. Luiz Felipe. Recuperação incrível do Luiz Felipe, mano. Escanteia para o Flamengo. Lá vem na bola. O Everton Ribeiro vai sobrar aqui. Vamos tentar chegar batendo? Não vai dar. Estou pedindo a bola. Vamos ver se vai vir. Vai vir. Chegou. Nossa senhora. Foi falta não? Beleza. Enfiada para ele. Luiz Felipe veio atrás. Agora a gente ganhou do Luiz Felipe. Se manda. Nossa senhora. Que isso? Ele manda no futebol brasileiro. Não tem jeito. Ele faz mais um. Bola do Gabigol. Sensacional. Ganhamos o Luiz Felipe. Bota na frente. E aí, mano? Três dedos matador para fazer mais um. Luiz Felipe. Opa. Luiz Felipe dormiu. Cima do Lucas. Vai bater de esquerda. Entrou. Que isso? Que isso? Que isso? Quando a fase é boa, tudo dá certo. Head trick. Rapaziada. A bola pegou no zagueiro. Entrou mesmo assim. Olha o Luiz Felipe. Dormiu. Aí, ó. Luiz Felipe dormiu. A gente passou ali que nem um jato. E aí chutou. A bola desvia no outro zagueiro. E tira ele do goleiro. Impressionante. Eu achava que esse jogo ia dar ruim, né? Por causa da escalação. 3x0 para o Flamengo. Vai passar aqui, filho? Vai passar aqui quase, hein? Vamos lá. Vamos tentar sair aqui. Escapamos do Dodge. Escapamos nada. O Dodge foi bem, hein? Que roubada de bola do Dodge agora. Olha o Santos chegando com o Ângelo. Chegou bem. E o Santos estava até agora quietinho diminuindo a partida. Olha como eles estabelaram. Envolveram bem a defesa do Flamengo. Que bola do Soteudo para o Ângelo. Ele ajeita e tira do goleiro. Olha o Vidal. Toca no Gabigol. O Flamengo vai tentando achar um espaço. Vidal consegue chegar. A gente já chega a bater. Nossa, mano. O raciocínio dele é muito rápido, né? Já girou, bateu. E o goleiro pegou. Escanteio. Lá vem. Bola na área. Tentou ali um voleio. O Gabigol não deu. Boa bola. Tapinha para o Gabigol. O time... Ai, mano. Joaquim tocou atrás. Quase. Opa. Ah, o juiz acabou. Mano, o juiz acabou. Eles erraram. Eu ia ficar na cara do gol. Ia fazer mais um. Tudo bem. Head trick. Maravilhoso. Depois daquela lesão do jogo do Vasco que a gente fez. Dois gols do jogo passado. E agora um head trick. E pronto. Estamos de volta. E vamos ver como é que o Flamengo fica. Ainda no G4, né? Ali tentando jogar perto de Fluminense. Na verdade Fluminense em 39 também. Mas de Grêmio e Palmeiras. Ó. Estamos chegando. Estamos chegando. E a gente chega a 42 gols em 36 partidas. Bom, saiu a promessa da Europa. Levandoff ganhou aí o prêmio de melhor jogador da Europa. Interessante, né? E bom, rapaziada. A gente vai ficar por aqui. Esse vídeo aqui. Espero que eu salve. Espero que tenha salvo automático para não perder. E no próximo vídeo a gente vai ter também amistosos da seleção. Quero saber com vocês. Jogamos um pelo menos? Ou acabo simulando aqui os dois? Vou deixar na mão de vocês. Também teremos um clássico muito pesado contra o líder do Brasileirão. Vejo vocês no próximo vídeo.